Guru sempre fazendo a boa, agora o Guru me colocou pra pensar, eu tenho certeza que você pensará também Então vamos entender esse motivo para nós pensar Qual é o melhor Token Metaverse? Aí tá ali Token Metaverse, ué, Token Metaverse, aí Shiba no meio Aí fala, ué, o que que tá acontecendo? Shiba no meio de Token Meta? Eita! Olha só, a fonte vai estar disponível pra você aí na descrição, beleza? Agradecendo a colaboração de todos aqui para com o meu canal no Telegram Galera tá entrando, eu agradeço e sou grato a todos vocês, tamo junto galera! Chegando aqui na fonte, o título já me bota pra pensar mais ainda Por que Shiba e Nusa se encontram no meio de Token Meta ou Meta Token? É rapaz, agora a gente vai pensar Você percebeu também, o jogo nem tá totalmente pronto e a galera já tá fazendo aquele desespero bacana Isso é bom, tá? Isso é sinal de grandeza que o jogo ele vai fazer sucesso, né? Porque a galera já tá, já tá aí Ê, Shiba Inu! Então vamos entender aqui se Shiba Inu vai ser considerado um Token Meta Ou ainda um Meme Token, olha só Buscando mais visar nesse tema de vídeo, tá? Do Token Meta de Shiba Se vai continuar sendo ou não Vamos ver o que a rapaziada aqui do Guru, né? Falou Olha só, uma semana fantástica para tokens metas em termos de desenvolvimento Foi comprometida por saída de negociação durante o fim de semana A correção do Bitcoin, né? É, colaborou aí pro percurso do Meta Versus de Mana e Sandland Sandland, acho que é Sand, Sandland Eu já vi esse jogo já, hein? Enquanto Shiba Inu também moveu o gráfico para o sul, né? Embora Shiba Inu não seja tradicionalmente considerado um Token Meta Versus Novas parcelas virtuais de terras, né? Aquela, aquele macete de genialidade que Shiba Inu usou para alavancar seu jogo Que é lutear suas terras lá, né? Chamou bastante atenção Olha só, em Shibese Ensacaram a moeda em um lugar no encerramento desse fim de semana Então deixou a galera esperançoso Essa parte aqui fala um pouco, né? Um aumento de 107% O que aconteceu com Mana Aqui também vai falar um pouco a mágica Mana e Sand, tá? E aqui embaixo ele vai falar de Shiba Olha só, para ser claro, Shiba Inu ainda Viu o que ele está usando para ser claro Para não dar essa contradição Então, segundo o Guru, para ser claro A Shiba Inu ainda é classificada principalmente como um Token inspirado em meme No entanto, isso não deve tirar qualquer progresso que o projeto tenha feito Em relação à sua intrusão ou a sua colocação no meta Através de Shibese Alguns lotes de terras virtuais foram disponibilizados para compra essa semana Através de Token É, rapaz, vai chamar atenção isso aí E um pouco da economia de Shiba e desenvolvimento semanal Aquela alta lá de 50% a 60% que a gente trouxe o vídeo ali Então, fechou aqui Eu fiquei assustado Achei que Shiba estava aí automaticamente deixando de ser o meme Mas mesmo talvez não querendo Continuando ter esse ranking como líder meme Líder, líder é Dogecoin, né? Mas Dogecoin é de boa com a vida, né? Aí vem Shiba Inu assim E faz um milagre durante um período de um ano E vira assim um novo rei meme, né? Shiba Inu Agora tem Baby Doge, né? Pra tentar tirar um pouquinho dessa fama de Shiba Já tá tirando, na verdade Mas Shiba vem se reventando Lançando seu meta, né? Que tá dando muito certo Tá caindo na boca da galera A galera tá gostando, tá ansiosa Eu também sou um ansioso Eu também sou um ansioso Eu falo mesmo E tá aí, né? Meio que no meio da rapaziada aí do meta, né? E o jogo nem tá pronto Mas tá aí no meio da rapaziada Vamos ver como é que vai ser Shiba Inu Eu tô ansioso Você também tá? Estamos E aí, você acha que Shiba é lua no meta? Ou você acha que é um projeto que não dará certo? Comente, beleza? O seu comentário é importante Eu conto com você Bora lá Elton FF Bia Um abraço Tudo no vídeo da Baby Dogecoin aí, ó Tamo junto Dark Um abraço aqui Um abraço aqui para o Andão Um abraço para Odair Feliz com Shiba Inu Um abraço para Carlos Um abraço para Jota Costa Um abraço para Motivação e Inspiração Um abraço para Tobias Um abraço para Moreno Um abraço para Avelino Um abraço aqui para meu amigo Gabriel Matias Um abraço para meu amigo Léo Santos Um abraço para Bia Sempre animada aí, ó Nos vídeos de Baby Dogecoin Um abraço para Gilberto Amaral Tiago Lendário Tamo junto Josué Bitcoin Tamo junto Tamo junto Alves E Josué Bitcoin novamente Lembrando que o seu comentário é de extrema importância para esse canal Então não deixe de comentar os próximos vídeos, beleza? É isso galera Shiba Inu Sucesso Fui